Nesse nome sem lugar Sem saber onde existir Está além sempre a mudar A chamar e a fugir Tem qualquer coisa de achado Que nunca é encontrado Qualquer coisa de perfeito Entre o avesso e o direito Doce, amarga, quente e fria Uma ilha Qualquer coisa que liberta Que amarra, que magoa Que escravidza, que alivía Uma ilha Conome de utopia No mais absurdo de zágio No mais escuro Do escuro Ou numa caixa vazia Uma ilha Que nos fala de uma casa E do estranho em casa alheia Odisseia da ideia Que criou a fantasia Dessa ilha Com o nome de utopia Eternizando horizontes Para lá dos horizontes Seja noite ou seja dia Ao longe um nevoeiro Uma visão imprecisa Onde a própria miopia É uma ilha Com o nome de utopia Amém.